O caso Varginha é um dos mais famosos e importantes da ufologia brasileira e mundial, e essa fama toda não é à toa, pois poucos incidentes ufológicos têm tantos elementos intrigantes em um mesmo caso. Na cidade de Varginha, estado de Minas Gerais, no ano de 1996, relatos de vários cidadãos indicavam que uma nave extraterrestre teria caído na região e que os seres alienígenas estavam andando pela cidade. Várias foram as testemunhas que avistaram as criaturas, sendo alguns dos avistamentos os mais famosos, como os das meninas que encontraram a criatura no canto de uma rua e o do policial que resgatou um dos seres, o levando para o hospital e morrendo em seguida por uma infecção misteriosa. Somado a tudo isso, ainda houve envolvimento em peso do exército, que não teria motivo nenhum para estar na cidade em operação, o que apenas evidenciou que de fato algo estranho estava ocorrendo naqueles dias. Um outro detalhe intrigante do caso Varginha é que os ufólogos conseguiram iniciar suas investigações logo após o ocorrido, o que trouxe várias informações ainda frescas. E entre tantas testemunhas e histórias, há quem diga que um dos extraterrestres foi filmado em um vídeo de 35 segundos. Então, mais recentemente, Vittorio Pacatini, um dos investigadores do caso Varginha, fez declarações sobre a existência do tal vídeo do alienígena de Varginha. E há inclusive rumores de que esta filmagem pode ser apresentada ao público em um futuro próximo, e isso mudaria para sempre a ufologia mundial. Um vídeo legítimo de um extraterrestre seria a prova definitiva de que estamos sendo visitados por alienígenas, e o grande ponto inicial de tudo isso seria um caso aqui do Brasil. Mas apesar disso, há ainda muita gente que não conhece o caso Varginha fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos. Os ufólogos consideram que o caso Roswell é o mais importante. E de fato, o caso Roswell, como já disse aqui em outros vídeos, tem sua importância, devido ao fato de ter sido a única vez em que um governo admitiu publicamente que algo proveniente de uma inteligência extraterrestre caiu na Terra. Mas o caso Varginha tem sua importância por ter envolvido inúmeras testemunhas de uma cidade que avistaram não somente naves estranhas, mas seres não humanos pelas ruas da cidade. O que nos resta agora é aguardar pelo tal vídeo, e que ele seja tão fantástico quanto o que está se prometendo. É claro que causa uma certa estranheza o fato de o vídeo não ter sido divulgado ainda, e nos faz questionar os motivos para tanto suspense. Porém, não podemos nos precipitar, pois podem haver motivos ainda não esclarecidos para que este vídeo ainda esteja oculto do público. Mas e você, o que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vir em membro, se puder, clicar dentro. Seja membro e me siga lá no Instagram.